PDF grátis de jogo pedagógico para ensinar adição e subtração para suas crianças. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, trabalho há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Bom, hoje eu trouxe para vocês um jogo do qual eu já falei muito aqui no canal, que eu gosto de trabalhar quando eu estou introduzindo a adição e a subtração antes de ensinar os sinais ali para as crianças. E hoje eu trouxe ele pronto para você, para você imprimir, até grandão assim se você quiser, ou numa folha mesmo. Daqui a pouco eu te falo como é que você acessa o PDF. Como que eu gosto de conduzir esse jogo com as crianças? A gente vai jogando o dado e somando a posição que a criança se encontra no tabuleiro, o que saiu no dado e assim encontrando os resultados. Sempre refletindo para as crianças quanto falta para chegar, para um colega chegar no outro, quanto falta para você chegar no final, né? Então assim a gente vai refletindo sobre adição e subtração. Para introduzir a subtração também no jogo, além do dado, né? Do dado e da posição da criança, a gente introduz um outro elemento, que é uma bolacha, você faz um círculo de papelão, carinha feliz de um lado, carinha triste do outro. A criança joga o dado, por exemplo, caiu um 4 e joga o círculo. Se cair do lado feliz, são 4 para frente, então é mais 4. Se cair o lado triste, é menos 4. A criança vai andar 4 casas para trás. E aí ela vai fazer a subtração. Eu gosto de brincar com as crianças umas duas vezes primeiro, antes de introduzir a operação com sinal. No PDF que eu deixei para vocês, tem o tabuleiro, esse laguinho que eu pintei, tem o dado para montar e tem a folha das rodadas para preencher. Então, aqui a posição que eu estava, quanto eu tirei no dado, onde eu cheguei. E aqui a operação que se forma, para que a criança aprenda a fazer a soma ou a subtração de acordo com o jogo, de acordo com o andamento do que vai acontecendo ali, no jogo do tabuleiro, no que você faz com as crianças. Você pode imprimir grande, como eu fiz para jogar com a turma, ou você pode imprimir em tamanho A3, em tamanho A4, para que as crianças joguem em dupla. Isso pode acontecer assim, depende da conveniência, de como você gosta de trabalhar na sua sala. Aqui na descrição, junto com o PDF do jogo, eu vou deixar também uma sequência de atividades para vocês, onde você vai trabalhar exercícios com a imagem do jogo, Então, aqui, aqui nessa folhinha que está no jogo, você vai trabalhar o jogo real. Mas eu vou deixar também exercícios para trabalhar com a imagem do jogo. Vou deixar atividades de adição e subtração, com conjuntos de ilustrações, com reta numérica, e com material quadriculado, composição de quadrinhos, tá? Então, esse material vai ficar aqui também na descrição. Há um valor simbólico para viabilizar a produção de conteúdo no canal. Mas, então, o que eu vou deixar na descrição é o PDF do jogo e o PDF de atividades para você dar sequência ao trabalho do jogo. Eu espero que você tenha gostado e que os seus alunos gostem e aprendam muito com essa atividade. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu comentário, a sua curtida, que você compartilhe com colegas que possam se interessar por esse conteúdo também. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!